O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Para mostrar o meu trabalho Eu fiquei conhecido em 2005 por interpretar o Zezé de Camargo No filme do Cílio de Francisco E foi um trabalho que abriu muitas portas para mim Inclusive poder vir também para os Estados Unidos Para poder cantar e trazer música, alegria, energia e calor Aqui para a galera da América Vou estar me apresentando amanhã, dia 13 Hoje, dia 13, né? Sexta-feira em Jacksonville, no Morrito E no sábado, dia 14, vou estar aqui no Padano Que é de onde a gente está fazendo esse vídeo, essa entrevista para vocês Para fazer um show bem bacana também E é um prazer para mim estar aqui podendo bater um papo com vocês E poder contar um pouco mais da minha história Tudo bom, Guto? Tudo bom, bem-vindo a Flórida, né? Mais uma vez E vamos começar com essa curiosidade Por que W? W, meu pai que teve essa ideia maluca O nome foi uma ideia do meu pai mesmo O pessoal sempre perguntou O que sua mãe estava na cabeça? Como é que foi meu pai? Ele queria colocar um nome que começasse com a letra W E aí ele não gostou de nenhum dos nomes que ele tinha em mente E ele comprou um livro com nomes Com sugestões de nomes, assim E ele foi lá na letra W para ver as outras opções com letra W E aí continuou não gostando de nada E colocou W E aí ele falou, não, vai ser W mesmo Então vai ser só W Mas aí colocou com D Ele queria começar com a letra W Ficou W, mas começa com D Porque o meu nome é... Se pronuncia, né? W Mas escreve com D É D-A-B-L-I-O D-A-B-L-I-O Não esquece D-A-B-L-I-O É como... É como... Fala como... O nome é como a letra, mas escreve por extenso mesmo E tem mais alguma letra do alfabeto na sua família? Mais irmãos? Acho que já deu também, né? Acho que uma já foi demais Mas o nome do meu irmão é diferente também O meu irmão se chama Blandon É... Não sei se foi uma referência É... Tipo aquele que ele trouxe de... Lá do Bruce Lee, do Brandon Lee, sabe? Essa coisa do... Que ele era... Meu pai era fã do Bruce Lee e tal É... Meu irmão se chama Blandon É um pouco mais diferente também E a minha irmã é normal É Débora Acho que tá bom também, né? Já colocou W num Blandon no outro Débora tá legal Tá de bom tamanho E fala pra gente Quando começou E como Essa paixão pela música? É... Também... Também veio com meu pai, assim Na verdade A família da minha mãe inteira canta A família inteira da minha mãe É... As irmãs dela Os irmãos dela São cantores Não profissionais Mas sempre cantam Eu cresci rodeado de pessoas Que estavam cantando Meu avô tocava viola Tocava violão Cantava Meu tio toca sanfona O outro toca violão E canta também É... Por parte de pai Tem um tio também Que arranha um pouquinho O meu pai Ele não é um exímio cantor Mas ele tem uma noção Inclusive Os primeiros acordes É... Ele me ensinou É... Com a questão de afinação Quando cantava também Ele me deu algumas dicas Mas a minha mãe canta muito bem A minha irmã canta O meu irmão canta Então acho que tá no sangue mesmo Assim E eu comecei com 10 anos Quando meu pai me perguntou Se eu queria fazer aula de violão Eu disse que sim Mas eu comecei a fazer aula Junto com ele Só que eu desisti Logo em seguida Porque os dedos começaram A dar calos E tal E eu acabei desistindo Da ideia de tocar violão O professor Inclusive de música Falou pro meu pai Pode tirar ele Porque ele não tá Não tá se dedicando E depois de um ano Mais ou menos O meu pai continuou a tocar E depois de um ano Eu resolvi aprender mesmo E aí o meu pai Com pouco que ele tinha aprendido Ele me ensinou o restante Ele me ensinou a ler as cifras E eu comecei a tocar em casa Com aqueles livrinhos cifrados Que vêm de banca de revistas E aí como eu tava tocando ali E tinha uma música Eu acabava cantando também Então veio tudo junto Assim, natural E aí depois meu pai Comprou um vídeo o quê? Pra gente cantar E aí ele viu que eu tinha afinação Ele me deu algumas dicas e tal E eu comecei a cantar E com 12 anos Ele me inscreveu Num festival de música Do meu colégio Sem eu saber inclusive E aí eu fiquei em terceiro lugar E aí deu uma empolgada Assim No ano seguinte eu mesmo me inscrevi Fiquei em primeiro lugar E aí não parei mais de tocar Daí veio as ideias de pai e mãe Ah não, tem que formar uma dupla E tudo Aí formei uma dupla Lá na minha cidade Na época Se chamava W e Daniel E logo em seguida Veio essa história do filme A oportunidade de fazer o teste Pro filme E aí eu não parei mais Fala um pouquinho do filme Como é que foi esse processo De participar De ser escolhido Fala um pouquinho pra gente Desse processo Então O filme foi um presente de Deus Eu nunca tinha feito nada Como ator Nem na escola Nem na escola Eu tinha feito nada de teatro E Eu tava num belo dia em casa O telefone tocou Pro meu pai Ele atendeu Eu era produtora de elenco Perguntando se ele tinha Um filho que cantava E como que isso aconteceu Eu participava De uma cavalgada ecológica Na minha cidade O presidente dessa cavalgada Era o Falcão Da dupla Felipe Falcão Uma dupla bem conhecida No Brasil No meio sertanejo O Falcão hoje é falecido Inclusive ele é meu conterrâneo Lá da minha cidade de Morrinhos E eu participava Dessa cavalgada E lá a gente conheceu Um amigo Que é o Gilvan E o Gilvan Ele trabalha com o Emanuel Que é irmão Do Zezé e do Luciano E aí ele me viu cantando E falou pro meu pai Ah um dia eu vou apresentar ele Pros meninos e tal E assim ele fez mesmo Teve a inauguração De uma loja De discos e livros Lá em Goiânia Num shopping Que é bem conhecido Que é o Flamboiano E aí ele perguntou Pro Emanuel Ele falou Eu posso trazer uns meninos Pra tocar uma música Aqui pro Zezé e pro Luciano Porque eles iam estar lá no dia Na inauguração Pra cantar umas músicas E tal E ele falou Não pode sim E aí a gente foi pra Goiânia Eu levei meu violão Toquei uma música E tudo O Zezé assinou meu violão E tal E foi meu primeiro contato E ficou nisso Eu fui embora Eu fui embora pra casa Com as fotos E só Passou uns três meses Quatro meses O Gilvan Esse meu amigo Ele entrou na sala Do Emanuel Justamente no momento Em que o Emanuel Conversava com a produtora De elenco do filme Que era a Cissa Castelli E ela tava lá Pra perguntar Se o Emanuel Não podia indicar Mais alguém Pra fazer o teste Porque eles ainda Não tinham chegado Num ator Que eles queriam E aí o Gilvan Entrou na sala E o Emanuel Falou pra ela Talvez o Gilvan Pode te ajudar Porque ele trouxe Um menino aqui Pra cantar uma vez E tal Ele falou Não, eu realmente conheço E aí ele deu o telefone Do meu pai E foi aí que ela Entrou em contato Com meu pai Pedindo pra ele Me levar pra Goiânia Pra fazer um teste E eu falei Pô, pai Eu nunca fiz isso Na vida Por que que eu vou fazer Como é que eu vou fazer isso Ele falou Não, fica tranquilo Ela falou que não precisa Ser ator Ela só quer que você Decore esse texto E leva o seu violão Aí meu pai Me levou pra Goiânia Eu levei o violão Cantei uma música E dei o texto Assim, de qualquer jeito Sabe, vomitei o texto Aquelas palavras Assim Sentei do lado De um menino Que tava fazendo o teste Comigo E na verdade O texto que eu decorei Era do Emy Val Que é o irmão falecido Do Zezé Só que eu não sabia Quem que era Emy Val Quem era Milho Osmar Eu fiz o teste Como se eu fosse O Zezé de Camar E foi horrível Eu tenho certeza Que foi horrível Só que eu cantei E foi legal E tal E eles estavam procurando Assim, um menino Que fosse goiano Que tivesse uma Uma criação Interiorana E eu tinha isso E eu tinha isso O sotaque Possível pra gente Assim, um menino Que não éramos atores Trabalhos Que me levou pra gente Me levou pra isso Se você tivesse que decidir Entre a música e atuação Qual seria a opção Música Com certeza Com certeza a música Eu comecei na música Foi a música Que abriu portas Pra eu fazer outros trabalhos Como um filme Como as novelas Por exemplo Mas eu sempre optei Pela música Eu adoro atuar Já tem um tempo Que eu não atuo O último trabalho Que eu fiz atuando Foi em 2008 Então já tem 10 anos Que eu não faço Nenhum trabalho como ator Mas os palcos Sempre estão presentes Na minha vida Com a música Chegou um momento Que eu tive que optar Entre cantar e atuar Porque eu estava Contratado na TV Record E pintou a oportunidade De gravar um disco Pela Universal Music Que é uma gravadora Renomada e tal E eu tinha que escolher Um e outro E eu escolhi a música O meu projeto Na gravadora Nem andou Assim da forma Que eu gostaria Mas pelo menos Eu continuei fazendo O que eu mais gostava Que era cantar Mas atuar é uma delícia É uma sensação única também Se surgir outras oportunidades Com certeza eu vou abraçar Mas eu me considero Mais cantor Falando em oportunidade Você está de volta na Flórida De volta aos Estados Unidos Fala um pouquinho Dessa turnê agora Que você está fazendo É então É a segunda vez Que eu venho para os Estados Unidos É a segunda vez Que eu venho para a Flórida É a segunda vez Que eu estou aqui Para tocar no Padam Na verdade eu vim Para tocar no Morrito Lá em Jacksonville Através de um amigo O Fernando Que organizou para a gente Fazer lá Junto com o Junior Miami também E aproveitei a minha vinda Para a gente poder organizar Com o Eduardo Aqui do Padam Para a gente poder Fazer um show aqui também Maravilha Será sempre bem-vindo Nós esperamos também Estar com você Em outras oportunidades E vamos terminar Com o Carrochefe Vamos fazer O Junior de Casa Que é a música Que ficou conhecida Na minha voz Para o Brasil E talvez para o mundo Também Com certeza Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira pássaro e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando Me abençoar Valeu moçada Fiquem todos com Deus Me sigam aí no Instagram Arroba W Oficial Lembrando que W é por extenso D-A-B-L-O W Oficial A gente se encontra Valeu E aí Ao ir